Bom dia Pedro. Hoje o trabalho vai ser na tobata. É hoje vai. Vê se quiser né. Ficou boa Pedro depois que arrumou? Ficou boa toda. Nova de novo. Aqui vai ser onde o Pedro vai trabalhar. Tinha uma plantaçãozinha de coentos. Tem até um coentinho aqui ó. Vai virar a terra aqui ó. Não sei se vai canteirar ou não. Mas virar a terra ele vai. Cortar os matos tudo aqui. Vamos acompanhar esse trabalho dele de hoje. Vem comigo. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.